Em certa cidade, a bandeirada comum numa corrida de táxi custa R$4,32. Então, a bandeirada R$4,32. Na bandeira 1, o cliente, ó, na bandeira 1, vou sublinhar, crio esse hábito, o cliente paga R$2,10 por quilômetro rodada. Na bandeira 2, vou botar até de azul, pra eu saber diferenciar, ele paga R$2,54 por quilômetro, né? Só que assim, tu entrou no táxi, irmão, tu já tá pagando R$4,32. Se Carlos pagou R$65,28 por uma corrida na bandeira 2, então o cara pagou R$65,28 por uma corrida na bandeira 2, né? Aí ele pergunta qual foi a quilômetro atrás. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que pegar o valor dele e tirar o que é fixo. Então, de cara, R$65,28 menos R$4,32, vamos tirar, pra ver quanto ele pagou pra achar o preço, o quanto de quilômetros, tá? Aqui é R$6,4,12 menos R$3,9. Então, R$60,96 que conta de quilometragem. Só que aí você só tem que ver se ele tá na bandeira 1 ou na bandeira 2. Ele tá na bandeira 2, então cada quilômetro ele paga R$2,54. Então, pra achar quantos quilômetros ele andou, eu vou pegar esse valor e dividir por R$2,54. Vai dar a resposta, tudo bem? E aí, galera, tem dois números aqui, tem dois números aqui, não tem problema. A vírgula some, por quê? Eu preciso ter a mesma quantidade de caras em cima e embaixo. E aí a minha brincadeira fica R$6,096 divididos por R$254. Vamos lá? Fazer essa continha. Sempre que você for dividir pra dar a resposta, olhe para a resposta. O primeiro número em todas, em todas não, perdão, na maioria é 2. Então, eu já vou no 2, né? Por quê? Se o 2 não atender, vai ser o 3, aí eu não faço conta. Mas é o 2. 254 vezes 2, vamos lá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 4, 508. Tudo bem? Então vai ser o 2. 609, faz a conta, não é feio. Menos 508. Vai dar 1, 0, 101. 6, 1016. O número é 0, 6, 4, 8. É um desses. Então eu vou ver 254 vezes 4, porque 4 vezes 4 é 16, a chance é grande. 16, 20, 21, 8, 10. Opa! Quanto deu aí? 24 quilômetros. Qual é o meu gabarito? Letra C, marca o Vzinho da Vitória.